Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Jennifer e sejam muito bem-vindos a mais uma semana de looks reais. É sexta-feira por aqui e hoje, depois do trabalho, eu vou no shopping com a minha avó e a minha mãe pra ver coisas pro Dia das Mães. E o lookinho de hoje, ó, tá bem geladinho por aqui, né, gente? Então é um look quentinho. Comecei com uma caixa real, que é essa aqui, ó. Essa tem décadas aqui no meu armário. Ela é de um material fininho, que nem esquenta tanto, e aí eu fiz aquele esquema de colocar uma blusinha por baixo. Mostrei pra vocês aí no vídeo arrumando o armário o tipo de blusinha que eu coloco por baixo quando não tá tão frio, blusas que não são térmicas, que são só blusinhas comuns mesmo. Peguei uma skinny hoje, essa aqui é lá da Amaro, vou deixar pra vocês aí o meu cupom na Amaro. Ela é linda, é confortável, é quentinha. Nos pés, botinha ou verdenida, é da Cravo e Canela, gente. Essa bota também é muito bonita, muito confortável. E assim, tá um clima hoje numa vibe de chuva, frio. Então esse tipo de bota é perfeito, é confortável, não tem chance de você ficar com o pé molhado e depois ter que ficar andando na rua, sabe? Com o pé todo cheio de lama, eu odeio. Então assim, bota pra mim em dia de chuva é essencial. Bolsa. Temos essa belezinha da Arezzo, vou deixar pra vocês aí o voucher na Arezzo falando nisso. Ela é jeans, ela é linda, ela é com dourado e ela tem um tamanho que cabe tudo. Gravei vlog, inclusive, mostrando o que eu levo nela e assim, eu mostrei lá as coisas e ainda tá sobrando espaço. Por cima, a gente tá com esse blazer que agora é o meu favoritinho. Toda semana eu tenho um blazer favorito diferente, né? Mas gente, isso aqui, ele é muito lindo, não tem condição. É da C&A, vou deixar pra vocês aí o nosso código da consultora. Olha os botões disso. Eu não consigo, toda vez que eu mostro ele eu tenho que focar nos detalhes. Tô com um colar por cima da gola da blusa. Eu vi isso aqui, vi isso como tendência e aí fiquei naquela quero usar, não quero usar e aí eu ganhei esse colar, gente. Então eu falei, ganhei, agora eu vou usar, né? Porque o negócio já tá aqui e aí eu ainda tô decidindo se eu gosto ou não. Eu acho legal o colar em cima da blusa dessa forma, mas eu não sei se eu gosto desse tipo aqui de colar, isso que eu ainda tô decidindo. Botei um brinco bem pequeno porque esse colar já tá roubando a cena e é esse o nosso lookinho de sexta-feira. Confortável, quentinho e eu ainda achei que eu tô bem arrumada. Sabadou com muito frio, gente. Inclusive, ontem eu tive que voltar em casa pra trocar de casaco porque tava bem mais gelado do que aquele blazer consegui aguentar. Tô aqui hoje com essa blusa da Renner que eu acho muito, muito linda. É um tricô e ele é mais soltinho, sabe? Não chega a ser nem grudado, nem um tricô largão. Maravilhoso, coloquei ele assim por dentro, ó, e deixei fofinho aqui. Golinha alta pra gente ficar quentinha. Tô com outra blusa de manga comprida por baixo pra criar mais uma camada. Também tô com uma calça legging por baixo dessa calça aqui, gente, pra ficar bem quentinha. E essa calça é da My Place e assim, eu botei essa calça quando eu experimentei lá na loja, eu sabia que eu ia usar muito, porque é o tipo de calça que eu uso quando eu não sei o que usar e eu só quero uma coisa assim, básica e que fique bonita. É ela. Nos pés, botinha da Arezzo, marrom pra combinar com esse casaco, ó. Ela é bem confortável. O casaco é da Zara e é um casacão bem grande, mas eu gosto disso porque ele não fica me apertando. Eu me sinto bem mais confortável com um casaco assim do com um casaco que fique me prendendo, que mexa aqui, ó, na articulação, atrapalhe, principalmente pra trabalhar. E eu sei que vai ficar mais frio até a hora de eu sair, então eu tenho essa opção lá. Se eu sentir calor também é só tirar e eu tô com uma roupa mais leve por baixo. A bolsinha é da Schutz, lembrando que a gente tem cupom na Zezemol agora, vou deixar aí. Branquinha, porque eu achei que assim, deu uma mistura, ficou o casaco e a bota marrom, a bolsa e a blusa no branco. E eu também coloquei esse arquinho porque eu não tava afim de prender o cabelo, mas eu já falei que eu acabo prendendo na loja, né? Então assim, eu já tiro ele do rosto, já me sinto mais confortável e o arquinho traz um charme extra pro nosso look. Básico, confortável e nem parece que eu tô tão quentinha como eu estou porque tem camadas aqui por baixo, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu volto amanhã, porque amanhã é dia das mães. Domingo por aqui, feliz dia das mães pras mamães aí de plantão. Estou indo para o meu almoço de família e, gente, tá geladinho por aqui? Um mix de gelado, mas no sol tá meio quentinho. Então eu fiz um look mais ou menos, né? Sim, mais ou menos de frio ou calor, porque eu acho esse poncho aqui, gente, muito maravilhoso. É o da Amaro, já usei algumas vezes com vocês, né? Ele é um poncho, parece um vestidinho todo de tricô. Botei por baixo uma blusinha, até meu relógio que eu já estou marcando aqui. Uma blusa de tricô da C&A. Já vou deixar aí pra vocês o cupom da Amaro e o nosso código da consultora na C&A, porque fica um tom de marrom bem parecido. No vídeo tá dando até mais diferença do que pessoalmente. A bota, essa ouve dele maravilhosa da Schutz. Gente, essa bota aqui é simplesmente o meu xodó. E como eu só vou ficar sentadinha hoje mesmo, comendo, achei maravilhosa pela ocasião e porque aí eu também não vou sentir frio, ó. Tô com a minha calça aqui, a bota vai esquentar as minhas canelas. Bolsinha é da Arezzo. Essa bolsa também é perfeita e eu acho que não tem erro nesse look aqui, né? Ficou um tom de marrom assim, ó, muito combinadinho. Botei só um brinquinho porque eu estou muito, muito atrasada. Eu tô plena aqui, gente, mas tá todo mundo me esperando lá fora. Então deixa eu correr. Beijo pra vocês, eu volto amanhã. O tanto que eu tô com preguiça hoje de sair de casa, gente, vocês vão entender pelo look que sinceramente pra mim tá péssimo, principalmente por causa da bolsa. Mas vamos lá porque as peças separadamente são lindas. Tô com essa blusinha nova da Maria Emília, que é um tricô e ela é regatinha, ó, parece ter um colete. E ela tá com um tricô bem grossinho, eu vi num provador que eles fizeram, fui lá e comprei uma. Eu queria de outra cor, mas acabou. Enfim, aí peguei a preta. Combinei com a Mondins, que eu peguei na Renner também. Essa Mondins é fabulosa a modelagem dessa calça. Tá linda, os detalhes. Ela é aquela calça básica, mas um básico assim que veste tão, tão bem que vira uma calça perfeita. Lembrando que pelo link que eu deixo aqui na descrição, vocês conseguem usar o cupom INFLU e ganhar 12% de desconto. Notícia boa, pelo menos, né? No espérito de tênis, porque sim, hoje eu achei que combinou mais tênis do que uma bota preta aqui. Esse tênis é da Arezzo. Olha só, ele é muito confortável. Acho que deve ser por isso que eu gostei também, porque tá bem confortável. E porque eu botei esse casaco aqui da Urbanic, que tem esse detalhe dos botões serem no branco. Então, assim, pra mim, esse botão branco acabou conversando com o branco do tênis, sabe? É um casaco bem quentinho e tá gelado, então hoje eu saí sem o casaco, não era uma das opções. Vou deixar pra vocês o nosso cupom na Urbanic também. E aí, de bolsa, é a bolsa que tá me irritando, porque não tem nada a ver com esse look. Só que as opções em preto, tem detalhes, gente. E aí, tipo, não cabia aqui os detalhes também. O ideal seria uma bolsa preta bem basicona, que eu estou sem no momento. Mas é isso, ó. O look sem a bolsa, muito melhor. Perdoem, gente. Tem dia que a gente acorda sem inspiração mesmo e hoje a minha inspiração era só colocar um pijama. Terça-feira por aqui, e eu esqueci de filmar o look antes de sair de casa, mas tudo bem, porque eu lembrei na volta, né? Então, bora pro lookinho que tá lindo, lindo, lindo. Eu tô apaixonada no look de hoje, tirando um detalhe que eu já comento. Coloquei aqui essa caixa réu da René pretinha, ela é de tricô. Coloquei uma outra blusa por baixo, não é uma blusa térmica, só uma blusa de manga comprida mesmo, pra fazer uma camada extra. E eu combinei com essa queridinha aqui, gente. Que é, assim, o charme do look e também é o problema do look. É a sainha lá da Shein, ela parece ter um tapetinho, sabe? Uma almofadinha de vó. Acho que eu tenho muito essa vibe. Eu amei essa saia, mas inclusive eu falei pra vocês, né? Ela é muito curta, gente. Mas assim, é um muito curto incômodo. Eu tenho outras saias da Shein, que também são curtas. Só que essa aqui, essa é um problema, porque ela não deixa nem a gente se mexer e já aparece demais. Então, não é uma saia que eu vou conseguir usar. Eu vou ver se eu consigo levar ela na costureira, pra poder botar um shortinho aqui por baixo e talvez deixe ela mais confortável. Botei com meia calça, porque assim já fica pelo menos, né? Um pouco menos vulgar, aparecendo pele, enfim. E porque tá frio também. Essa é aquela meia calça, ó, que é super grossa, mas finge que é uma meia fina. A botinha de hoje é da Schutz e essa bota linda, olha só, essa bota é impecável, ela é super confortável, tem esse salto grosso e eu acho ela muito charmosa. Coloquei esse blazer da Zara por cima, porque aí, ó, o blazer é até mais comprido que a saia, já me deixou mais confortável ali na parte de trás e também me deixou mais quentinha. Então, já foi um truque aí pra conseguir usar a saia. E aproveitar que na loja eu passo mais tempo em pé mesmo, porque sentar com essa saia é muito desconfortável, gente. No caso, eu já tô dando esses detalhes pra vocês, porque eu passei o dia inteiro já com ela, né? Então, já tô contando aí que eu sofri pra usar ela e eu nem pensava no começo do dia. Bolsa, eu fui com essa aqui hoje da Schutz, porque eu precisava levar algumas coisas na loja, inclusive meu iPad eu tinha que editar vídeo. Então, eu saí com ela e o nosso look ficou assim, gente, perfeito. Se essa saia fosse um pouquinho mais comprida, ela ia com certeza virar minha favorita. Estamos no mood hoje, a Barbie vai esquiar. Gente, tá bem geladinho por aqui. Inclusive, de manhã eu achei que não tava tão frio. Fui pro Pilates só com uma blusinha de mão comprida e eu quase congelei chegando lá. Mas agora a gente tá bem quentinha. Tô com essa blusa aqui da Renner, inclusive eu já usei esse look aqui, tenho quase certeza. E é isso aí, gente. Tem que reutilizar mesmo. Blusinha de tricola da Renner, de gola alta, é num tom de rosa bem clarinho. Por baixo eu coloquei outra blusinha de mão comprida, é uma blusa de mão comprida comum, não é térmica. Botei uma calça legging também aqui por baixo dessa calça, porque essa calça aqui é da C&A e ela é bem fina, tá, gente? Inclusive, eu passei ela, tá? Eu passei, gente. Isso aqui é a minha versão passada. Mas, enfim, tem uma calça aqui por baixo. Vou deixar pra vocês aí nosso código da consultora na C&A. Eu acho essa calça bem bonita. E é uma calça que dava pra usar muito no verão. Mas aí chegou o inverno, a gente vai parar de usar? Não, é só colocar uma camadinha extra por baixo. Botinha é da Schutz. Essa rosinha, ela não é de cano longo, ó. Ela termina aqui, pra vocês conseguirem ver. E a gente tem cupom agora na Zezemol, pra vocês poderem comprar a Schutz com desconto e ainda ganhar cashback. Então, maravilhoso. Bolsinha. Também é da Schutz. Essa versão aqui é linda. Eu amo esse tom de rosa. E o look de hoje tá uma misturada danada de rosa, mas eu gostei. Preto e rosa são as cores que quando eu começo a botar no look, eu quero botar tudo preto ou tudo rosa, entendeu? Eu tenho esse problema. O arquinho é da Renner. Fofo demais esse arco. Eu tenho que comprar mais acessórios de cabelo agora pro inverno, porque eu adoro. Acho que fica muito fofo o look. E o casaco que tá aqui por cima é da Maria Emília. Esse casaco também é bem quentinho, bem gostoso. E tá chifiscando hoje. Então, ele ser desse material fica ótimo. Ó, até minha unha tá combinando, gente. Realmente um lookinho. Cair na tinta rosa por aqui. Ficou assim o look, pra vocês conseguirem dar uma olhadinha nele inteiro. Espero que tenham gostado. Eu volto amanhã. Nosso sétimo look por aqui. Mais um dia frio. E hoje, depois da loja, eu vou pro salão também. Então, meu cabelo tá meio esquisito. Porque eu não vou arrumar. Porque ele vai ser arrumado já, né, gente? E aí, eu escolhi pra hoje usar esse bonitão aqui, ó. Que é o nosso cobertorzinho particular. Lá da Shein. Já expliquei algumas vezes pra vocês que esse casaco não esquenta muito, ó. Porque por dentro, esse negócio de esquentar tem muito mais a ver com tecido do que com o tamanho do casaco. Então, ele é um casaco grandão. Realmente, eu fico parecendo um ursinho polar. Mas não é um casaco que esquenta tanto. E aí, por baixo, o que a gente fez? Criei camadas também pra quando eu chegar, por exemplo, na loja, quando eu chegar no salão, eu conseguir tirar ele e não passar frio. Botei uma blusinha de manga comprida por baixo dessa. Aqui por cima, eu coloquei esse tricô. E esse aqui eu comprei na minha cidade mesmo. Mas ele é muito parecido com o da Renner. E aí, eu também botei esse casaquinho aqui, ó. Que é um casaquinho lá da Renner também. É um... Tipo um cardigan de tricôzinho. Que aí, já é uma camada extra aqui, ó. Entre esse casaco e o tricô. E não dá pra ver ele. Só tá funcionando como camada extra mesmo. A calça, eu escolhi essa da Zara. Que eu adoro. Essa calça é muito bonita, gente, ó. E eu também botei uma calça por baixo. Coloquei uma legging por baixo dela. Pra ficar bem quentinha. Nos pés, botinha da Schutz. E, gente, eu lembro que essa bota eu fiquei louca nela. E ela era muito cara. E eu comprei ela com 60% de desconto. Eu vigiei promoção e consegui pegar. E ela é lindíssima. E hoje eu tô usando nessa proposta mesmo. De dar destaque pra ela, né. E aparecer as pedras. Vou deixar pra vocês aí o cupom da Zezemol. Porque essa, inclusive, eu comprei por lá. Ganhando cashback. Enfim, fazendo todo aquele esquema que eu já expliquei pra vocês. A bolsinha. Eu tô usando essa aqui da Arezzo. Que é uma bolsa também no Off-White. Que eu acho que combinou muito com o casaco. E esse casaco, ele é meio grandão. Então, é melhor ficar com uma bolsa assim. De mão mesmo. Tô com um brinco novo da Organza. Que é lindíssimo. Olha esse coração. Eu criei algo pequeno, né. Pra não atrapalhar lá quando estiver fazendo cabelo. E ele é muito charmoso. E tem um brilho. Perfeito. Lembrando que a gente também tem desconto na Organza. É só entrar lá pelo Instagram, né. E falar que você viu aqui pelo YouTube. E você ganha 10% de desconto. Em várias semi-joias lindas. Nosso lookinho foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo qual foi o favorito de vocês dessa semana. Deixa o like no vídeo. E é óbvio. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Beijos. Beijo. 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 Legenda por Sônia Ruberti